Então, meninas e meninas, terminei de fazer a argolinha do porta-guardanapo, né, que era esse apagalho. Ele tinha outra função. Ele era lá do apartamento da minha filha e estava aqui sem utilidade. Lá tem três na área externa. E aí eu trouxe esses dois aqui, ó, que estavam lá. Fiz o porta-guardanapo. Mas ficou assim no porta-guardanapo. Aí agora eu vou montar uma mesinha aqui com esses itens. Os dois pratinhos cortados. Aqui, ó. Esse jogo americano, ó. Que eu fiz tipo um suprarzinho jogo americano, vendo esse formato aqui. Era retangular, né, aí eu botei aqui em cima dessa base, pra ficar maior. Isso aqui é tipo aquelas figurazinhas que é no quadro. Na época eles estavam por um real. Eu tenho... Cumpri o tema com passarinhos. Aí tem outros lá com tema mar. Tem os da onça. Mas aí hoje eu vou gravar com esses dois aqui. Pra mostrar, né, como tão simples uma mesa, né. Aí vou usar o prato. Né, aí esses pratos transparentes é bom pra não... O desenho. Eu tô gostando muito de usar pratos transparentes. Aí tem esse copinho aqui, ó. Quadratinho. Dos copinhos quadratinho, vou botar aqui. Vou colocar o garfo aqui. A faca desse lado. Faca aqui. Tá rapidinho, então, montando a mesa. Ó. Vou colocar assim, né. Vou botar assim. Aí eu vou arrumar assim. Vou botar aqui do lado. Pra não... Tá vendo como é que combinou os passarinhos? Não, é. E os pássaros, né. Esse biquinho tipo um papagaio. Né. E aqui o papagaio. Vamos gravar. Então, aí ficou bem temático. Aí ficou bem temático, tá vendo? Aí, pra usar no verão também será legal. Tem um... Colocar uma salada. Bem animada. Bem refrescante, né. Na natureza. Aí eu gostei muito. Quer dizer, uma mesinha simples. E rápida. Tá vendo? Aí tem mais dele. Eu só não tenho pra fazer aqui o porta guardanapo. Que tá... Tá? Depois quando eu... Desocupar lá os outros. Eu faço mais dois. Porque eu tenho quatro desse aqui. Desse joguinho americano. E... Né. Aí tem pra fazer quatro lugares. Que aí só ficou dois lugares. Aí ficou assim, desse jeito. E é isso aí, meninas e meninas. Espero que tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Dá um like. E siga lá no... No arroba. Mesaposta Criativa. Ah, sim. E também serve aqui no nosso caso aqui. Não vai servir salada, não. Vai servir empadão. Vai servir um empadão. E é isso aí. Aí, continua assistindo aí o vídeo que tá falando sobre como eu faço a argolinha do porta guardanapo. Tchau. Olá, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Então, eu tô ensinando aqui a fazer o porta guardanapo. Tá vendo? Isso aqui é viés. Aqui é o... Vidrinho de acetona. Né? Não já recortei. Aí eu venho pro viés. Tá vendo? Tá vendo? Cubra tudo. Aí coloca as beirinhas pra dentro. Vou ajeitando aqui. A cola que eu usei é essa cola normal mesmo de escola. Só que essa aqui no meio, tá aqui cheio de madeira. Aí ficou assim, ó. Um vidrinho dá pra fazer três. Esse aqui eu fiz só dois, né? Que eu errei a mão ali. Aí fiz só dois. Aí dá pra fazer três também. Não, eu já fiz esse. Fiz dois. Isso aqui vai ser pra colocar... Vou fazer um porta guardanapo. Com esses... Apagar aquele... Esse papelão imprensado que eu já tinha. Era de uma outra função. Já tá guardado um tempo. Eu vou fazer um porta guardanapo. Agora não. Tchau. 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 Tchau.